Pois não, Al Capone, Al Capone. Pois não, seu Capone, nós estávamos com a intenção de tocar o blues um pouquinho mais tarde, se não houver nenhum problema para o senhor. Eu quero escutar o blues agora. Não vejo mal nenhum, acho uma ótima hora para tocar o blues, inclusive estava com vontade de tocar um blues agora para o seu Al Capone. Al Capone 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 Tchau. 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 Tchau.